Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo pessoal, para você poder, como eu ia dizer, para você poder ativar e configurar o Wi-Fi aí do seu Xiaomi Primeiro, a gente pode passar o dedo na parte direita da tela, apertar e segurar em cima do Wi-Fi Aqui vai começar a fazer uma busca da internet disponível para você poder se conectar Você também pode clicar aqui em mais configurações, vai te levar até as outras opções para você poder configurar o Wi-Fi Pode clicar aqui também em configurações Vamos descer até a opção de Wi-Fi, beleza? E aqui sempre que você desativar e voltar a ativar ele, ele começa a fazer uma busca para procurar dispositivo disponível para poder se conectar ao Wi-Fi, beleza? Está vendo esse ícone aqui em cima, na parte direita? Se você clicar nele aqui e o seu roteador tiver um QR Code para você poder escanear assim Você pode se conectar no Wi-Fi através do QR Code Então, você clicando ali, você pode escanear o QR Code e se conectar na internet através do QR Code Para quem não sabe, normalmente no roteador, aquela caixinha, digamos, quadrada onde vem a internet da sua casa Às vezes a quadrada, retangular ou o que seja Normalmente embaixo, em cima, do lado Normalmente tem um papelzinho pegado, colado, onde vem o nome da sua internet com a senha Então, você procura o nome da sua internet aqui, que vai aparecer lá Clica Vou dar só um exemplo aqui, você clica no nome da internet E vai pedir a senha, você tem que colocar a senha que está aparecendo lá Lembrando que essas senhas, as letras que forem maiúsculas Você coloca maiúsculas, as que forem minúsculas Você tem que colocar minúsculas, senão vai aparecer que a senha está errada Então, para colocar maiúsculas, você clica nessa tecla Fica maiúscula, clica novamente, fica minúscula, beleza? Digita a senha e depois clica em conectar Então, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal Se eu te ajudei, não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo